A Nudez Um Cordel de Maisa Aranthus Uma Kinematização Cyberpunk Coroela e Mantel Uma Kinematização Cyberpunk Coroela e Mantel Amante da heresia A nudez é um estado que a muitos preocupa, quando se vêem pelados, atina logo uma culpa, sentem-se muito atuados, querendo vestir a roupa. Há quem gosta de se expor, com dinheiro ou vaidade, já outros são libertários, lutem da felicidade, querem romper as amarras que vestem a sociedade. Já vi gente assim dizendo, isso é pura safadeza, é falta de pai e mãe, de uma feia com certeza, e se fosse cria minha, não se escaparia ilesa. Escutei uma piada do menino matutão. O que se acha de nudez? Me perguntaram então. Nudez não tem problema, no meu é que não vem não. A história da nudez começou no paraíso. Deus criou Adão e Eva, dando logo o aviso, para não comer do fruto da árvore do juízo. Quanto a curiosidade, não gerou o coração, das almas livres criadas, perante a proibição. Prescindiu muita coragem para ter opinião. Para ver proibição, deve haver o livre arbítrio. Para ver sombra, há luz. E seguindo esse princípio, o casal comeu da fruta, dando a essa história início. Vestidos em Pen, Eder, de repente, sem vontade, rompendo o pato e o porto, eles se transfiguraram. E os signos da nudez ao pato patrociaram. Desde então, quer investir-se, portugais e errar, quando por cruzes cúneis de Deus foram afastados. Estar telado aproxima o homem dos seus pecados. Podendo a interpretação, ter ido por esse lado, tendo em vista que o homem tornou-se emancipado, para ter o conhecimento espiritual bem julgado. Depois, ele fez Noel, que prostrou-se embriagado. Dormiu nu em sua tenda, por seus filhos prachados. Quando ele acordou, foi que derrabou o barraco. Amaldiçoada seja toda a sua geração, disse a Canaã, seu neto. Com ira em explosão. Vai saber o que gerou essa indignação. Mas essa questão da roupa, ser adequada ou não, depende da intimidade e também da ocasião. E está ligada a cultura, ao clima, à religião. Para os índios, por exemplo, não estava coerente ter que vestir tanta roupa, como toda aquela gente, em seus trajes ostentados, tendo em conta o clima quente. O controle da nudez gera a infelicidade, onde afasta o indivíduo de sua própria intimidade, gerando muitos tabus correntes na sociedade. Principalmente as mulheres sofreram essa invasão do estado patriarcal, querendo a dominação dos corpos como uma forma de controle e opressão. No século 19, a nudez foi questionada. A paz do sutiã gritava à mulherada, que a nossa liberdade seja sempre empoderada. A nudez já foi usada contra as guerras do sistema. Me lembro de Woodstock, onde os ricos no esquema era contra o capital, Peace and Love era seu lento. Hoje em dia, na Europa, ela não é novidade. No verão, em vários parques, todos ficam à vontade, tomando banho de sol, nus em sua liberdade. No Brasil, é contestado, até mesmo em meio à arte, reprimida a confetadas dentro da universidade, onde a expressão devia ter a sua liberdade. Para os reacionários, a nudez é um contrato, justifica até estupro, e se a vítima, antes do fato, estiver com pouca roupa, vê a cúmplice do ato. Pensando em questão de tempo, relativo ao meio urbano, uma hora a cada dia, são 15 dias no ano. É o tempo em que se encontra apelado o ser humano. Pode-se dizer também que há um estado de mudade. Ricos e pobres sem roupa chegam a ser paridade, pois vestir-se significa status na sociedade. Depois de tanto prozeio, é bom refletir um pouco sobre um tema tão presente que nos tangencia o corpo. Olhar crítico é bom e não é coisa de louco. Vejam que o grande problema sempre foi a opressão. Impor vontade e saúde sem lhe dar satisfação. A nudez como ofensa vem da má educação. Legenda por Sácalo Kari